Música Fala galera, aqui quem fala? Mano, bem que você está me vendo mais um vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 no canal galera Dando continuidade a nossa série aqui, eu troquei minha roupinha porque eu sou do mal Essa roupa é a dos Guinyu lá Ela aumenta bastante o poder físico A porrada física, sabe? Então, que é o que eu mais uso? Então, eu estou usando ela justamente Porém, ela baixa o vigor Mas o vigor a gente nem usa tanto A gente leva 19 Deixa eu aproveitar aqui Vou distribuir nossos pontinhos aqui, ó Eu sou muito porradeiro, mano Eu sou muito porradeiro E agora, o que a gente tem? Olha, missão de treinamento Tem uma missão de treinamento especial ali pra gente fazer, ó Bora fazer ela Depois a gente tem que fazer um pouquinho com o Piccolo também Pra gente pegar esses poderzinho novo Cureirinho que vai treinar a gente Hey! Hey, chegou na hora perfeita Acabei de pensar em uma boa maneira pra treinar em Conta ao Sítio Quer experimentar? Eu sou um ensinamento de entrega de leite É verdade, é baseado em algo que Goku e eu costumamos fazer Então, não é exatamente o original Aparece e tenta ver se é interessante Cureirinho ajuda você a treinar Enviando-lhe para entregar leite A patrulha específicos em Conta ao Sítio Você deve andar rápido Mas se pular as garrafas Quebrarão, terá que começar de novo Você pode usar retei para subir o mapa Durante as entregas Ou os destinos estarão iniciados com ícone Com ícone Você pode pressionar Para ter um passo no chão Para ir mais rápido Mas se apertar no momento errado Pode acabar batendo em algo E caindo lá Desenfregaçando no exercício Então, você quer entregar leite? Sim Lembre-se Você não pode usar voo Para esses pequenos exércitos Você também fará Se tentar assaltar de algum lugar mais alto Ok, vamos começar Ih! Calma aí O que eu tenho que fazer com o Ali? Pera aí Calma aí, Cureirinho Que loucura A gente tem que entregar lá atrás Ah, por que a gente está largando? Não estou entendendo Mas era ruim Deixa eu levar o leite lá, velho Agora eu não sei se o cara é lá em cima Mas vamos lá Até por que você anda assim, velho? Por que você não pode andar normal? Cara, tem que ser baiano Tem que andar pulando Olha aqueles caras saídinhos ali, velho? Meu Deus, que missão, hein, cara? Achei que era uma missão boa Que nós ia pegar uma técnica roubada do caraca E entregar leite Remoro O tamanho da mãe da mulher, velho? Isso é louro Estamos chegando aqui Obrigado, até a próxima Você completou todas as entradas de leite Ponte para o Cureirinho Pô, eu tenho que voltar com essa caixa de leite na mão Caraca, é sério isso? Meu Deus Entregando caixa de leite igual um doentinho Olha, olha Meu Deus Vamos lá A Cureirinha está aqui embaixo já, né? É Herói da cidade de Toki Toki É aqui, é É ali Só acho que não tem tempo Cureirinha, fala que acabou Pelo amor de Deus Toma aí Bom trabalho Sua velocidade é muito boa Bora ainda Acho que você poderia fazer mais rápido Se tentar Obteve duas medalhas de SPT E obteve leite Você obteve o caixa de taruga genial O que você acha? Ótimo desse treinamento, né? Ainda tem uma chance de treinar Você também ganha Uma graninha aí Se continuar assim Você tem tempo Volte fazer com as lições Beleza Uma bosta Mas acho que a gente ganhou Equipamento A gente ganhou alguma coisinha aqui Não? Também não Ah, o que a gente ganhou? A gente ganhou alguma coisa de tartaruga lá Sei lá Sei lá Aqui, ó Casco de tartaruga genial Vou equipar ele Porque ele é mais legal Olha a tartaruga Nas nossas costas Tá, é o seguinte Bora treinar com o Piccolo agora Faz um tempo que a gente não treina Ei Piccolo Se você não treinei a você Treine-me Pô, acho que A gente já fez todas Bora fazer mesa de teste avançada aqui Vamos fazer um teste avançado Vamos fazer um teste de sanguinhamento Pensa que você terá acesso a mais instrutores Pra que eu quero Meu Deus Olha quem que nós tem que derrotar Mano, nós vai derrotar Porque nós é insano Com essa roupinha aqui Acho que nós derrota Vamos ver Meu Deus Sai Toma Uhul Uhul Gohan Quero lhe falar não Mas Eu sou muito porradeiro Muito porradeiro O que tu achou que ia fazer? Toma Toma Olha você tomar uma rajada máxima Pum Qual que é o próximo? Raditz Uhul Toma Raditz Arrancar Metade da sua vida No primeiro golpe Que eu te dou É porque o bagulho Tá doido pra tu mesmo Vem próximo Bro Toma 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 Uhul Acho que tu morre agora Não vou nem usar a coisa Morreu Quem que é agora? Você Vai maldito Ai maldito O que foi? O que foi? Toma Maldito Tá achando o que Cumpadi Que não tem tempo Nosso golpezinho Falhou Beleza Tá morrendo Maldito Errei tudo Quem que é o novo inimigo? Vegeta Ih não Toma Vegeta Toma 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 Gostou? Uhul Ai O que que tu ia fazer? Tá achando o que Vai mandar nada Desse negócio Você tá tentando E não E próximo Bro Improximou nada Vegeta Falou Tem outro? Não tem não Caiu Z Toma Pegamos o rank Z Subimos dois níveis No negócio Super pulo para trás Que técnica Que técnica bosta Meu Deus Beleza Muito bem Muito bem Você passou no teste Agora pode ter novas alas Você deveria Cumprimentar os novos Estrutores E aproveitar as novas Alas disponíveis Eu não vejo esses Novos Estrutores no mapa Ah Tem sim no mapa Meu Deus É Eu acho que a gente Deveria Procurar o Goku Né Quero um ataque Novo Deixa eu ver Quais são os Estrutores Quem que ele está Aqui em cima Em Olha o Vegeta Rapaz Eu falei que ia ser o Vegeta Então vai ser o Vegeta Ah Rapaz Parece que você está falando Para algumas lições Claro que eu estou Bora treinar com o Vegeta Vegeta Que nós é brabo Teste nessa Iniciação Vegeta O espalho Aumenta Atualmente potente Fica Tocar repetidamente No botão Aumentará o poder Até Até Três Mas Tem que Me errar Deixa eu ver Galic Caraca A gente tem um Galic Rua agora Nossa Que roubado O que eu tenho que fazer O que é Esse cara Essa Póu Pegamos Galic Rua Caraca Conseguimos Galic Rua Meu Deus Meu Deus O Teve o ataque Mais forte Do Vegeta Assim Em dois Tempo Um Um Muito bem Você parece Ser treinado Beleza Mas Não Pegar Leve Por Sua Casa Me acompanha É Sua Responsabilidade Veja Você pode Começar A dominar Até Galic Rua Que acabou De Aprender Lembre-se Não Tenho Tempo Para Fazer Qualquer Coisinha Por Você Use Seu Sentir Para Aprender Está Claro Finalmente Assim Que Dominou Galic Rua Agora Agora Vou Subir De Nível Hoje Vamos Treinar De Batalha Usando Textos Que Escolhi Beleza Eu Quero Que Seja Meu Mestre Vegita Vegita Se tornou Seu Mestre Não Tem Nada A Tratar Com Você Você Está Com A Traina Me Vegita Bora Completar A Lição Do Vegita Aqui Lição 1 Espara Uma Arrajada De Explosões De Que Incontáveis Que Espalham B N R R R E Aproveitar que vocês não fazem nada Ai ai maldito Toma Cê é louco Cê é louco Na cara dele é Balbal Nossa na hora Nossa na hora Mano Não tem nem o que fazer Nossa na hora Ai! Naldito! O que foi, Vegeta? Calma aí. Ha! Você vai ficar ligado. Continue tentando melhorar. Oh, Hank! Tomamos porrada! S! Uau! Você é o melhor, quase! Destruidor Final! Galick Who! Destruidor Final! Está melhorando! Sem pegar as coisas rápido. Sabia que você tinha bons instintos. Você acabou aprendendo a destruição para explicar o seu uso. Uhum! Hum, Acabou, né? Vai saber que você só ia ter mais essa lição. É o seguinte, Vamos fazer uma missão da história correndo lá agora! Rrrg! Cadê oyszinho que esteла teleportar? Não tem aqui não. É você, mesmo. Me leve para o Ninho do Tempo. Preciso fazer uma missãozinha aqui. Tranquilo, se ele nem dá o melhor exemplo... Beleza, vamos embora. Ok, vamos à Cúpula do Tempo. E aí, o que será que aconteceu dessa vez? Ok, hora de trabalhar. Houve mais mudança na história. Pode variar. O Imperador Galáctico está ajudando ele. Com todos os seus looks para eles, estamos em Apulso. Não estamos? Além dos Trunks, ainda está na caça de Mira. Tiro não é forte, mas Trunks é o parceiro que dá conta do recado. Com os dois longe, Mira vai vir atrás de você. Mas você precisa manter o foco. Fris é um adversário perigoso. E um incrivelmente perigoso. Então, escute-me. Você ainda está lento, Ninho. Estou quieto. Bom, boa sorte. Boa sorte. Ganhei tempo. Luta frenética de Nail. Ano 762. Então, cheguei. Cheguei. O que foi, maluco? Está doendo? Ai, maldito. Ai! Primeira vez que eu apanho, hein, Frieza. Está de parabéns. Toma, para ficar ligado. Ai! Caraca, esse Frieza é bolado, hein? Esse vai ser o seu final domingo. Nossa! Está enrolado. Vai tomar um cor muito grande agora. O Bracetor. Você realmente quer morrer? O que você está foi? Eu já ouvi não. Não TODO. Não. Se ainda não tem nada, não. Se ainda não tem nada, eu me me atingiu. Você não tem nada que se desligar. Você deve ter ido embora? Não tem nada que se derrubar mesmo. Vai tomar uma mácula. Para de conversar gente, já ganhei do Freeza Espera, estão diante das estrelas do dragão Ok, você disse que eles já foram roubados Ai O bom é que ele não perde vida Mas eu Toma, maldito Beleza Nossa, ele derrotou o cara ainda Maldito Caraca, a gente teve que voltar e deixar o cara morrer Ou apanhar, sei lá o que aconteceu ali O que? O que um monstro? O que um monstro? Você tem um nível que qualquer sãnão iria sonhar Vamos para a próxima O que eu tenho que fazer agora, Jesus? Eu voltei, mas já Bem-vindo de volta Temos poucos tempos porque você chamou a nossa gente de volta Pronto, de volta ao trabalho E me deu outro pergaminho Usa a cabeça assim, só precisamos voltar um pouco mais no tempo, certo? É isso, isso é possível Não é trapacear Bobaio, velhote Boa sorte Boa sorte Meu Deus, o que será que está aqui atrás? Acho que é o início Ano 762 É quando o Gohan está lutando Mas o Kuriri Contra o Freeza E aí? Que hora que nós chega aí para dar um pau nesse momento? Como eu esperei por esse momento Pouco tempo Você terá uma vida eterna Se eu comer o fruto da erva do poder Nem mesmo o Freeza O Almirante será capaz de me deter Eu sugeri que a Carol de todo o universo Você curvará perante a mim Só que não Cheguei Ih, chegaram primeiro Cheguei também Você de novo Estou começando a me irritar Que tal dar uma trégua Verdade, né? Eu concordo Caraca, na verdade Está contra os dois agora, irmão Agora Fedeu para nós Ambições Marias Estou em seu slug Ixi, Maria Oh, meu Deus Errou aí, maluco Errou, toma na cara, maluco Conhece? Conhece essa? Estou te apresentando ela Calma Eu não consigo mudar meu combo agora Toma, maluco Vai onde? Acho que agora tu morre, hein? Toma E não morre não Esse cara tem muita vida Muita defesa, na real Mas, honestamente Já não está perdendo mais vida Já não está perdendo mais vida Deixei no outro Ei, telis Cheguei aqui Ai, ai Me larga, maldito Larga Toma, maluco Vou arrancar a vida Vou arrancar a vida dos dois Porque eu sou do mal Você entrou na frente Toma os dois, então Toma, maluco Beleza Acabou Acabou meu vigor Toma, vou tacar poder, então É o que nós temos pra hoje Parar de conversar, gente Acabei a luta aqui Entendo, obrigado Ai, maldito Olha, o que está acontecendo Sinto a energia Está onde eu estou Envenenando a fruta de alguma forma Agora falta você Falou Ih, estão morrendo Ou não Parece que o meu experimento Foi um sucesso Que isso Ai, ai, ai Sai fora Meu Deus Essa mulher Essa luta não vai acabar, não Toma Não tenho medo, não Não tenho medo, não Pode ficar com os olhos Do jeito que você quiser Ai, ai Errou, maluco Errou, toma na cara Maluco Seu fim é agora Falou Chegou o Tranks Pra me ajudar Beleza Volta aqui Volta aqui Sua luta é comigo Maluco Erramos tudo Isso aqui já era Cadê o outro Cadê o outro Cheguei, maluco Cheguei, maluco Tenho medo Tenho medo Não adianta usar poderzinho Na minha cara Não O Tranks está até perdido Não sabe nem onde Que ele vai Tanto poder Que o cara está tomando Que o Tranks está até perdido Falou Falou Não consegue não, compadre Galenco Uhul Desentregaram Rapaz Desintegraram Falou pra vocês O que é bolado Fim Fim do nosso episódio Também, galera Bom, galera Esse nosso vídeo Ficando por aqui Que rank a gente pegou Vamos ver Vamos ver Vamos ver B Ah, rankzinho Boss Mas tá tranquilo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se curtiram Já sabe Deixem o seu like Maroto E se você não é Se inscreve Valeu Falou E é nóis